A CIDADE NO BRASIL 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 OUEL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mira ele! Mira ele! Aí, pô! Trocaute! Agora a massacra é ele! Pergunta! Não vai não, vai não! Vai não, vai não! Aí! O Shimoku vai devagar lá! Deixa ele chutar! Ah, ele vem pra cá! Aê! Aê, cara! Pô, garoto bom, hein? Aê! 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 Aê!